Tirem o faro No meu caminho Luz na viela Barco no cais Que eu vou seguindo Devagarinho Mas já não grito Que é fado a mais O fado é noite escura E eu quero o sol O fado é uma tristeza Que se inventa Pois se eu sonhava ser Um bom chinó Porque querem fazer Má bagoirenta Eu adoro a verdade E na verdade Só encontro a mentira A minha beira Não vou deixar perdida A mocidade E a chama da saudade Queimar-me a vida inteira Tirem o faro Da minha rua Onde olhos tristes Estão abrindo Em vez de versos Feitos à lua Andem crianças Brincando e rindo Quero que a vida Seja um jardim Cala em guitarras Só canto o vento E para que eu possa Fugir de mim Tirei-me o fado Do pensamento O fado O fado é uma noite escura E eu quero o sol O fado é uma tristeza Que se inventa Pois se eu sonhava ser Um roxo enorme Porque querem fazer-me A água boirenta Eu adoro a verdade E na verdade Só encontro a mentira À minha beira Não vou deixar perdida A mocidade E a chama da saudade Queimar-me a vida inteira Eu adoro a verdade E na verdade Só encontro a mentira À minha beira Não vou deixar perdida Não vou deixar perdida A mocidade E a chama da saudade Queimar-me a vida inteira